Por que, de repente, houve uma dedicação, quase que em bloco, visando esvaziar a Operação Lava Jato? Os ataques vieram de todos os lados, mas principalmente, se vocês observarem com atenção, da Suprema Corte. Um dos argumentos era de que foi formada em Curitiba uma força-tarefa que extrapolou e abusou de poderes, atropelando as leis. Havendo falhas, que sejam punidos os responsáveis, mas não inocentados os criminosos. A punição de eventuais erros foi soltar os corruptos? Os envolvidos nesse árduo trabalho reacenderam a esperança de justiça nos céticos cidadãos brasileiros. A Lava Jato proporcionou isso, acreditar. Houve momentos que nasceram uma espécie de orgulho, vendo que os sanguessugas dos cofres públicos, enfim, estavam definitivamente pagando por seus crimes hediondos. E não interessava a patente, não. A gente viu político lá de cima, empresário lá de cima, deu esperança. Mas, de repente, os agentes do combate à corrupção, que tiveram o atrevimento de prender criminosos dos tapetes vermelhos, contrariando uma política de interesses enraizada nos poderes, foram atropelados pelos ministros da toga imperial. Decisões foram tomadas escancarando as portas de presídios e colocando na paz da inocência os ladrões das togas da indignidade. Anularam sentenças, processos, não focando no mérito, mas nos desvios de procedimento, falhas, que poderiam ser punidas, mas de outra forma. A intenção ficou clara, matar pela raiz atropelando três instâncias de poder, três instâncias do poder judiciário, mesmo que a culpa dessa gente tenha sido exposta à exaustão. Mas, num toque dos imperiais, se tornaram inocentes, inclusive vítimas. Como expressou o procurador de justiça, Luiz Alberto Thompson Flores, de repente a Lava Jato está sendo destituída, não pelos equívocos, mas por seus incontáveis acertos. Mexeram no vespeiro da corrupção, contrariaram a tradição da velha política, ações movidas no Olimpo do STF passam a sensação real de que aqui no Brasil o crime compensa.